Galera, eu sou o Guzeira e no vídeo de hoje a gente vai jogar Minecraft, porém a gente consegue fazer portal com qualquer mob do jogo. Como vocês podem ver aqui, eu já separei alguns pra gente começar a fazer. Então bora fazendo aqui galera com o da vaca, né? O que será que o portal da vaca vai levar a gente aonde? Ele vai dar o que? Como que vai ser esse negócio? Então a gente vem aqui ó, clica, pega a vaquinha aqui ó, vamos colocá-la aqui bonitinha ó, já colocamos. Galera, a gente tem que ser rápido aqui pra fazer esse portal aqui ó, que a gente é profissional construtor ó. Olha como que vai ganhando forma o nosso portal galera, e é igualzinho o portal normal de obsidian. A gente só não precisa acender, mas ó, a forma de fazer é a mesma coisa, são 12, tudo bonitinho aqui ó, vamos colocar outra vaquinha aqui ó, vaquinha fica aí. Olha que doido galera, o portal tá ganhando forma hein, o portal tá ganhando forma. Vamos colocar a vaquinha aqui em cima, bonitinha, eita errei, errei, calma aí, errei de novo galera, calma que tá difícil. Aí foi, faltou uma vaquinha aqui embaixo né, aí, bora colocar a vaquinha aqui bonitinha do lado, prontinho. Agora falta só mais uma, se eu não tô enganado galera, se eu tô bom aqui, fazedor de portal, é só mais uma aqui ó. Aí acendeu o portal, olha isso galera, o portal dropa couro e dropa carne, o que é bom galera, o que é muito bom. Dá pra gente pegar comida, bem dizer, infinita, só precisa de algumas vaquinhas aí, o total de 12 vaquinhas. E o portal também dropa itens de couro encantado galera, olha isso daqui com um breaking. Nossa, vou até equipar aqui pra gente ficar bonitinho aqui hein, gostei galera, gostei demais. Agora a gente tá full couro com uma proteção boa. Mas pra não ficar spawnando aqui hein, cheio de item lagar o jogo, eu vou tirar aqui e vou desfazer o portal e deixar a vaquinha aqui, beleza ó. Vamos colocar aqui no cantinho, pronto, aí ó, o portal foi despeito. Agora vamos fazer um portal de galinha galera, o que será que vai dar nesse portal de galinha? Pegar uma galinha aqui, deixa eu colocá-la aqui, vem cá mais galinha, vamos fazer o portalzinho. Nossa gente, a gente vai precisar de bastante galinha hein, sei que já aproveitar que você já tá aí, já fica aí no cantinho aí ó. Ah, as galinhas tá fugindo galera, as galinhas tá fugindo. Pega essa daqui, coloca aqui em cima dessa. Olha, eu sou muito construtor de portal galera, olha isso daqui. Nossa senhora, você tá maluco, tá, 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 tá tudo bonitinho aqui ó, mais um aqui ó. Beleza, agora a gente vem, coloca uma aqui do lado, acho que é isso mesmo aí, parou, acendeu, acendeu galera, acendeu. Caramba, o que que tá dropando? O que que é isso? Deixa eu ver. Nossa, dropa muito frango e flecha do Wither, flecha de Vuelta Luna, que eu não faço a mínima ideia de o que que faz essa flecha. Caramba galera, bom hein, bom demais. Vamos desativar aqui o portal, prontinho. Agora galera, eu quero fazer com o do cavalo. O que que será que vai vir com o portal do cavalo? E o cavalo é grande né, então vai ser um portal galera, imenso velho. Isso aqui é imagens amaldiçadas do Minecraft hein galera. Pelo amor de Deus, olha isso aqui. O cavalo em cima do outro, você tá doido. Tentei fazer o portal de cavalo aqui galera, mas não deu muito certo, então bora pro portal de ovelha. É que eu acho que o de ovelha vai dar bom, então já bora fazer aqui que a gente virou profissional agora, construtor em portal de mob aqui hein. Deixa eu pegar aqui a ovelhinha, vem cá a ovelhinha ó. Joga ela ali, vem cá outra ovelhinha ó. Nossa galera, a gente tá construindo muito rápido o nosso portal agora hein. O legal galera é que não precisa ser ovelhas da mesma cor, pode ser ovelha diferente. Ó, acendeu hein, acendeu nosso portal de ovelha hein. Esse aqui tá dando o que? Tá dando carne e lã galera, olha isso. É bom fazer uma farm infinita aí de lã. Você vai ter lã pra tudo que você quiser. Caramba, muito, muito legal. Olha isso velho. Sensacional. E não é só lã branca que sai não ó, sai lá em cinza também. Esse datapack que eu tô usando galera, diz que eu posso fazer com qualquer mob do jogo. Será mesmo? Então bora testar esse negócio. Vamos pegar aqui galera, deixa eu ver o mob agressivo. Peguei alguns ovos de creeper porque eu quero ver se esse negócio dá certo mesmo. Ó, a gente consegue fazer aqui, consegue ó. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer o portal. Vou spawnar alguns creepers aqui ó, pra gente pegar e ficar mais, ser mais fácil a gente fazer aqui o nosso portal. Coloca aqui em cima. Mas tô me sentindo montando um Lego aqui galera, é muito doido velho. Ó, deixa eu ver se aqui em cima agora vai dar certinho. Deixa eu ver se foi. Foi aí ó, tá ganhando forma o nosso portal de creeper hein. Agora é hora da verdade hein galera, será que vai? Opa, não foi. Será que a gente tem que colocar mais pra cima ali? Calma aí. Eu acho que agora vai galera. Não foi? Ah não galera, poderia ir aí hein, mas eu fiz o portal certo aqui ó. Ah não. E se eu fizer um de villager galera? Será que vai dar certo? Vamos testar esse negócio aqui. Eita, vem cá villager, não corre não, não corre não. Você vai ser usado pro meu portal. Fica aí quietinho, beleza. Agora a gente pega outro aqui ó. Coloca aqui em cima. Eu acho que esse galera, vai dar certo. Agora eu acho que vai hein galera. Foi? Não foi galera, ah não. Tô terminando um portal de lobo aqui galera. Eu não sei se vai dar certo. Deu. O que será que ele vai dropar pra gente galera? Olha, deu certo, mas não dropou nada hein. Ah não galera, podia dropar o que? Sei lá, um osso, alguma coisa do tipo né. Mas não dropou nada galera. Ah não hein. Não gostei, não gostei. Será que vai dar certo esse portal de enderman galera? Olha isso daqui como é que tá. Deixa eu ligar aqui. Não dá, não dá, não dá galera. Eu queria que desse algum desses portais assim de mob velho. Porque ó, de cavalo não deu certo. O de enderman não deu certo. O que eu fiz de creeper também não deu certo galera. O de villager também não. Mas o de lobo deu. O da vaquinha deu. O da galinha também deu. Vou fazer dessa vez de porco velho. Vamos ver o que o portal de porquinho vai dar pra gente hein. Se não der certo eu vou ficar muito chateado galera. Mas eu acho que vai dar certo sim. Então bora fazer aqui bonitinho. Aqui ó. A gente precisa de mais um aqui. Se meus cálculos estiverem certo galera. Agora vai ativar o portal. Ativou. Olha, tanto de carne dropando velho. Muito bom. É uma farm muito boa galera. Sério. Tem esse data pack aqui no seu mundo. Vai salvar muito. Porque você pode fazer velho. Vários portais. Deixa ali farmando comida infinita. Ao invés de ficar indo buscar sabe. Matando mob que é chatão. A gente já tá com um pack de carne velho. Isso é doido. Muito bom isso daqui galera. Muito, muito bom. Deixa eu desativar esse negócio aí. Beleza. Eu tive a ideia galera. De fazer um portal de ocelote. Será que vai dar certo galera? Ativou. Mas eu acho que não dropa nada galera. Ó. Ele não dropa nada. Mas deu pra fazer o portalzinho aqui ó. Bonitinho né. Poderia dropar alguma coisinha legal. Mas não dropa. Só pra matar minha curiosidade galera. Eu vou fazer aqui mais um portalzinho de exoloro galera. Pra ver se vai dar certo esse negócio aqui. Porque eu tenho que conseguir fazer um portalzinho legal aqui. Bonitinho de exoloro. Que bonitinho que tá ficando esse portal galera. Agora é hora da verdade hein. Ó. Fez. Que que tá dropando? Olha. Que massa. Tá dropando vários exoloro. E balde com água aí diversa exoloro. Olha que bonitinho. Dá pra gente jogar um aqui ó. Caramba galera. Que doido hein. Uma farm de ocelote. Tá doido. Vou até limpar meu inventário. Porque tá cheio galera. Deixa eu desfazer isso daqui. Logo aqui do lado de onde a gente tava fazendo os portais galera. Tem essa vila. E tem aqui o Iron Golem. E eu pensei. Por que eu não faço um portal de Iron Golem? Será que ele vai dropar ferro pra gente? Ou armadura de ferro? Algo do tipo? Vamos pegar ele aqui galera. Nossa. Parece que eu sou o maior forte carregando o Iron Golem assim né. Vamos levar ele aqui pro canto aqui ó. Acho que já tá bom. Vamos colocar ele aqui no chão. Beleza. Tive que sumonar alguns Iron Golems aqui galera. Porque pra fazer ele ia dar muito trabalho né. Então bora colocar aqui ó. Um do ladinho bonitinho do outro aqui. Pra gente fazer nosso negócio. Fica quieto aí fi. Seu lugar é aqui ó. Aí ó. Aí mesmo. Aí pronto. Pelos meus cálculos de construção aqui galera. Falta só mais um Iron Golem. Tomara que dê certo. Deixa eu colocar aqui. Opa. Deixa eu colocar errado mais pra baixo um pouquinho. Foi ó galera. Acho que não foi também do Iron Golem velho. Ah não ó. Por que? Tinha que vir galera. Tá certinho o portal ó. Tá bonitinho ó. Já que o de Iron Golem não deu certo galera. Eu tô fazendo agora um de abelha velho. Eu espero que dê certo. Que ela drope muito mel. Bloco de mel. Porque eu acho que isso que tem que fazer esse portal hein galera. Se não fizer eu vou ficar muito chateado hein. Opa. Fica aqui. Agora é a hora hein galera. Foi. 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 Vai dropar alguma coisa boa? Olha. Tá dropando potinho de mel. Sabia que ia dropar alguma coisa. E tá saindo abelhas também do portal. Caramba. Olha isso daqui galera. O que que é isso daqui? Honeycomb. Dá pra comer isso aqui? Nem sei se dá pra comer. Caramba. Gostei galera. Esse deu hein. Esse deu hein. Eu vi um gatinho passando aqui na vila. E o que que eu vou fazer? Vou fazer um portal de gato galera. Um portal de gato. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Vai ser um portalzinho de gato. Esse é o portal mais fofo que vocês vão ver na vida de vocês. Vamos ver se vai dar certo ele. Deixa eu ver. Deixa eu colocar aqui em cima certinho. Foi. Olha. E tá dropando linha. Será que era por outro tipo de brincar de novelo? Ou algo do tipo? Esse vai sair gatinho também? Não vai. Mas olha que legal galera. Um portal de gato. E pra encerrar o vídeo galera. Eu vou fazer um portal de raposa. E olha. Ela tá com uma pena na boca. Que legal. Nem sabia que ela conseguia carregar as coisas hein. Olha. Essa daqui tá com couro de coelho. Essa daqui tá com couro de vaca na boca. Que doido. Olha. Esse aqui é um ovo. Ah não. Essas ovo. Essas aposas aqui. Tá. 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 Tá doida. Tão tudo doida. Cada um tá vindo com o negócio. Vamos ver se agora vai dar certo. Foi. Foi. Será que vai dropar alguma coisa legal? O que que tá vindo aqui que eu não tô vendo? Deixa eu pegar. Olha galera. Tá vindo Glow e Bears. Caramba. Que massa galera. Sensacional. Sensacional demais. Gostei muito. 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 O vídeo vai ficando por aqui galera. Não se esqueça de deixar nos comentários qual foi o seu portal favorito. Não se esqueça de deixar o like. Se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber todas as notificações de vídeo novo. E até o próximo vídeo. Falou. E ativar o sininho pra receber todas as notificações de vídeo novo. E ativar o sininho pra receber todas as notificações de vídeo novo. E ativar o sininho pra receber todas as notificações de vídeo novo. E ativar o sininho pra receber todas as notificações de vídeo novo. E ativar o sininho pra receber todas as notificações de vídeo novo.